Todo o material estava escondido em um matagal. Foi lá onde os homens que arrombaram uma escola municipal deixaram. Na madrugada do crime, provocaram bastante estragos, deixando um rastro de destruição e vandalismo. Um popular encontrou os produtos do crime e acionou um policial militar que estava de folga. Mas, mesmo assim, foi fazer a constatação. Como ontem ia chover, eles conversando entre si que ia molhar o material que estava no lugar tal. Como eu sou da área aqui, eu conheço tudo. Na hora que me falaram, eu vim bater no local. O material estava embaixo de papelões, guardados, escondidos, na verdade, nesta mata aqui, localizada no bairro Vista Alegre. Segundo os policiais, é a segunda vez que encontram produtos de furto neste local. Os produtos pertencem ao Centro Educativo Municipal Maria de Lourdes, do bairro Vista Alegre, onde os arrombadores subtraíram notebook, TV de 32 polegadas, rádio, data show, máquina fotográfica digital, entre outros materiais de uso da escola. Ah, foi surpreendente, né? A gente até esperava darem um paradeiro dos bandidos. Talvez com a recuperação de alguns objetos e ter recuperado quase tudo é uma grande notícia para a gente. Se surpreenderam, né? Porque já estava com mais de uma semana do crime e estava tudo intacto, inclusive, né? Não sabia nada da polícia, nem do pessoal da comunidade. E encontrar as coisas aqui atrás da escola é uma notícia muito boa. Porque o que mais chocou a gente não foi tanto os materiais, que claro que a gente precisa demais deles, mas foi mesmo a barbaridade do ocorrido, a violência com que eles invadiram a escola, identificaram o nosso material, sujaram a sala. Isso foi realmente o que mais pesou nas circunstâncias aí.